E olha gente, estamos aqui em São João do Triunfo, companhia do prefeito Abimael, do vice-geral, do deputado Toninho, acompanhando aqui os trabalhos de uma gestão que está se empenhando para atender a comunidade. Deputado Toninho, chegando aí ao final do seu primeiro mandato com o deputado federal, vindo aqui pessoalmente observar os trabalhos. Deputado, pega o microfone aqui, vamos estar conversando com o deputado Toninho, com o Abimael, com o nosso prefeito, esse encontro de lideranças aqui da nossa região. Bacana esse é, deputado? Deixa eu olhar que aqui é movimentada a estrada, né? Por isso é importante a manutenção e eu quero parabenizar o Abimael, porque você vê aí, a estrada não estava tão ruim assim. A gente veio aqui, dá uma olhada no que está acontecendo aqui em São João do Triunfo e nós vemos que a estrada aqui não está ruim porque o Abimael não deixa ficar ruim, cara. Aí está a patroa espalhando o saibro, o rolo compactando e o povo podendo transitar de uma forma tranquila. Isso, Caio, demonstra a importância do projeto que nós fizemos como o cuidador da bancada, de viabilizar junto com os nossos companheiros de Brasília, recursos para a compra de equipamentos, como nós vemos aí o rolo, como nós vemos a patroa, como nós vemos os caminhões, a pá carregadeira, tudo isso, a reta escavadeira, escavadeira hidráulica, são máquinas importantes para o desenvolvimento do Paraná, porque aqui passa produtos, não é isso, Abimael? Aqui transporta a riqueza do município e do nosso estado e do nosso país. Então, por isso é importante você dar condições para que os prefeitos possam trabalhar e fazer a sua parte. Com certeza, deputado, primeiramente quero agradecê-lo por estar em nosso município. Hoje é um dia de prestação de contas com a comunidade e o tráfico aqui é intenso, como vocês podem ver. E, Caio, todo esse trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui no nosso município, em recuperação de estrada e manutenção de estrada, nosso município tem 70% de estrada rural. E nós conseguimos fazer essa prestação de serviço com o apoio do nosso deputado federal, Toninho Wandser, que lá em Brasília viabilizou recursos para o nosso município, onde nós conseguimos adquirir uma patroa a fundo perdido, um caminhão a fundo perdido e também uma reta escavadeira. E não paramos por aí, também encaminhamos mais emendas para que nós possamos enequipar mais a patrulha para poder atender as estradas principais, as estradas secundárias e, principalmente, o homem do campo, que mais precisa para escoar sua produção. Juntamente com o deputado Toninho e meu vice-geraldo, nós estamos fazendo uma revolução em prestação de serviço em todos os quatro cantos do nosso município. E eu quero aqui, deputado, em nome da população triunfense, agradecê-lo publicamente, agradecer em nome do povo de São João do Triunfo, todo esse trabalho que você desenvolveu junto conosco aqui em São João do Triunfo. Não é isso, Geraldo? Isso mesmo. Muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença, deputado. Para nós aqui em São João do Triunfo, hoje, é um grande honra recebê-lo aqui, para prestar contas, como disse o nosso prefeito, de tudo aquilo que nós estamos fazendo na administração do nosso município. E esses equipamentos que o senhor nos concedeu, tem dado condições de fazer isso aí, de adequar as estradas, porque 70% da nossa população é rural, é o nosso agricultor que precisa das estradas para escoar safra, para chegar até em casa, para ir na escola, na saúde. Então, sem estrada, a gente não consegue fazer nada. Nosso muito obrigado, em nome de toda a população triunfense e da nossa administração. Caio, e você que está nos assistindo, quer dizer uma coisa. É bom você vir o município e ver o recurso, Caio, ser transformado nisso aqui. Porque tem muitos municípios que você manda o recurso, você manda e o serviço não acontece. A ponta é a demonstração de uma boa gestão. Eu sempre tenho falado que o problema do nosso país são os prefeitos. A solução também, aqui em São João Triunfo, Caio, nós temos uma solução. Elegendo o nosso amigo Abimael, o Geraldo, nós temos hoje uma gestão muito boa e que vem transformando a realidade do município. Por isso, a importância de saber escolher bem os seus candidatos, principalmente os prefeitos. Hoje, aqui em São João, nós estamos vendo. Está aí, o caminhão descarregando, daqui a pouco a patróleo espalhando, o rolo compactando, e o povo passando alegre e feliz, Caio, porque eu tenho certeza que há tempos atrás aqui eu quero não subir. Aqui é a subida, né? Chama subida e descida. Mas aqui quando chovia, se você não tiver realmente um trabalho bem feito, nós vamos ter problema para andar aqui nessa estrada. Então, eu quero parabenizar. É bonito, é isso aí que eu gosto de ver. Esse é o trabalho que faz com que a gente fique feliz. Então, esse é o trabalho, Caio, que tem que ser feito em todos os municípios. Espero que realmente outros municípios também tenham a recuperação dos estados rurais tão importante para o desenvolvimento local. Aí, gente, conversando aqui em São João do Triunfo, Abimael, além, claro, dessa melhoria para as pessoas que transportam os produtos agrícolas, teve muitas outras conquistas aqui, mas vamos falar daqui a pouquinho. Exatamente, estamos indo para lá agora. Tanta coisa, né, Abimael? Isso, vamos para lá. Até daqui a pouquinho, com mais coisa boa aqui de São João do Triunfo, com o nosso vice-geral do prefeito Abimael e o deputado Toninho, grande líder do Paraná. Até a próxima.